Música Caras e caros estudantes, familiares, professores e professores, servidores e servidoras, terceirizados à nossa UFPR. Sei que estamos vivendo em um momento de apreensão, por conta da divulgação de mensagens postadas em fóruns da internet subterrânea, com ameaças à nossa universidade. A exemplo do que já ocorreu com outras universidades públicas, como a UEPG, a URGS, a UFMG e a Federal de Goiás. É natural que isso gere preocupação em todos nós. Mas, acima de tudo, é essencial manter a racionalidade, a sensatez e trabalhar com informações confiáveis, sem dar ouvidos a boatos que, inevitavelmente, espalham o pânico e a histeria. Desde ontem, a nossa universidade está em contato com as forças de segurança federal e estadual sobre esse tema. Hoje, quinta-feira pela manhã, eu solicitei uma reunião na Secretaria de Estado da Segurança Pública e fomos imediatamente atendidos justamente para tratar dos dobramentos desse caso. Compartilho com vocês a informação de que os serviços de inteligência de várias polícias estão trabalhando nesse caso, já com resultados preliminares, logicamente com a descrição necessária em situações dessa natureza. Deles vem a orientação, a partir de protocolos estabelecidos em casos como esses, para que seja mantida a normalidade na universidade, sem suspensão das atividades, o que reforça os procedimentos já adotados na UFPR desde a quarta-feira. Estamos, portanto, em consenso com todas as direções setoriais, seguindo o protocolo ditado pelas autoridades da área de segurança pública do Estado e do País. Ao mesmo tempo, estamos atentos à investigação da polícia e a qualquer informação que eventualmente possa ajudar. A Reitoria está mantendo vigília permanente, 24 horas por dia, monitorando a situação em conjunto com as autoridades policiais. É importante ressaltar que, até esse momento, não existe nenhum outro indício de ação de qualquer pessoa ou grupo, além das mensagens que circularam nesses últimos dias. O que peço a vocês é, mantenham a calma, evitem propagar boatos, que, inclusive, podem atrapalhar as investigações. E, caso tenham alguma informação útil, repassem a direção da UFPR, sem alarde, para encaminhamento às autoridades. O número do telefone de contato institucional para isso é 41991761341. Como já informamos ontem, reforçamos a segurança interna, estamos tomando providências imediatas com relação à iluminação, câmeras e rondas dos nossos vigilantes nos campos, de Curitiba e do interior. E estamos em contato permanente com as autoridades de segurança. Este é um momento difícil e que deve ser de união da comunidade universitária. E eu repito, sem histeria, mas com sensatez, racionalidade, bom senso e equilíbrio.